Oi, vamos conversar sobre prevenção do câncer na mulher? Olá, eu sou Adriana Campaner, sou médica ginecologista. Hoje eu estou aqui a convite da Casa Tegra para nós conversarmos sobre prevenção do câncer na mulher. O câncer de mama, ele ocupa o primeiro lugar. Por isso que todo mundo fala do outubro rosa, dessa prevenção do câncer de mama. Mas eu queria enfatizar também que o câncer de colo do útero, ele ocupa o segundo lugar. E o câncer de intestino, o terceiro lugar. O ginecologista, ele é o médico da mulher. Esse médico tem que estar atento a faixas etárias de suas pacientes e quais os exames ele deve solicitar. Então, dividindo aqui de uma maneira mais fácil, as adolescentes, primeiro, mais ou menos até os 20 anos, precisa orientar de anticoncepcional, precisa explicar como funciona a menstruação. Agora, nas mulheres no menacme, quer dizer, aquelas mulheres acima de 20 anos, nós temos que lembrar do útero, então nós vamos pedir ultrassom. Devemos lembrar da mama. A mamografia começa aos 40 anos, isso na sociedade brasileira de mastologia que orienta. Ela deve ser realizada anualmente, após os 40 anos, e a paciente deve palpar a mama sempre que possível. Queria lembrar também do câncer de colo do útero. O rastreio desse tumor é feito por meio do Papa Nicolau, que é a citologia oncológica. Esse exame deve ser colhido acima de 25 anos, segundo o Ministério da Saúde, mas a mulher, depois de início da atividade sexual, deve ser examinada todo ano. Esses são os exames no menacme. Só que, acima de 50 anos, quando a maioria das mulheres está entrando na menopausa, os exames são os mesmos, só que pela queda dos hormônios, eu tenho que lembrar dos ossos, solicitando, se necessário, a dentometria e o câncer de intestino. É recomendado que, a partir dos 50 anos, as mulheres iniciem a realização da colonoscopia. Esse exame, ele detecta pólipos pré-cancerosos no intestino e, com a retirada, previne o desenvolvimento do câncer de intestino. Pacientes com antecedentes familiares de algum desses tumores que eu comentei, o padrão de rastreamento, às vezes, deve começar mais cedo. Então, você deve tirar as dúvidas com o seu ginecologista. Legenda Adriana Zanotto